Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Lua Cheia Futons e Almofadas, meu nome é Louise e hoje eu vim mostrar uma ideia muito boa, vou dar ao crédito, que foi a cliente que teve a ideia nós executamos e deu muito certo. Ela pediu uma capa de futon turco para o colchão dela, ok, fizemos a capa e falou que precisava de dois encostos e também que precisava de colchonetes, porque ela sempre recebe visita e ela precisa ter sempre dois colchonetes reserva em casa. Aí ela teve a ideia que ao invés dela fazer inteiro os encostos, se dava para colocar o colchonete dentro de uma capa de futon e não é que deu muito certo, então no vídeo anterior eu mostrei para vocês os colchonetes, esse aqui foi feito com 90 de largura, é um em 90 por 90 por 7, foram feitos dois colchonetes e a gente fez a capinha sob medida, daí ficou dois encostos de 90 por comprimento, 42 aqui de altura e 35 de espessura. Então como o colchão dela tem 1,80 vai dar certinho, ela vai fazer tipo um sofá, tipo um sofá não, vai fazer um sofá de futon. Então ela vai ter lá a capa que ela vai pôr no colchão que ela tem e vai utilizar os colchonetes com o enchimento das capas. Uma ideia muito legal? Então aqui a gente faz as capas sob medida, essa aqui é uma sarja 6134 da Paranatex Tecidos e aqui dentro tem um dos colchonetes. Olha só que bacana que ficou, ele ficou bem confortável, tá? Bem gostoso mesmo. Não ficou molenga, não é só fibra, né? É o colchonete e também não ficou muito duro porque não é só a espuma. Ficou bem gostoso, a ideia é ótima e quando ela quiser, chegou a visita é só ela abrir aqui que vai ter o colchonete aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo sozinha aqui, só um pouquinho. Aí, foi. Ó, colchonete tá aqui dentro, tá vendo? Muito bom. Quando chegar lá eu vou pedir pra ela montar certinho e fotografar pra gente ver a ideia final executada como que ficou. Então ficou prático, bonito, né? E economiza um super espaço porque os colchonetes aqui ela não vai precisar pôr no roupeiro, nem embaixo da cama, não vai ocupar espaço e ela vai utilizar como encosto. Legal, né? Então se vocês quiserem em outras medidas, né? Tem outro tipo de colchão aí, que é em outra cor, outro tipo de tecido, aquablock, suede, é só mandar pra gente aí nos comentários, via WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição já do vídeo, no direct do Instagram, no messenger do Facebook, Luachea Futons, no Instagram, arroba Luachea Futons. É só entrar em contato comigo que eu já faço o orçamento e já retorno pra vocês. Enviemos para todo o Brasil, beleza? Tchau!